É isso aí, nação rubro-negra! Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Lewandowski no Flamengo? Que papo é esse? Tem essa possibilidade? Eu vou trazer a verdade para vocês, reviravolta geral, reforço confirmado, tudo isso e muito mais. Não perca nem um minuto desse vídeo que é importantíssimo. Então aciona o sino da notificação para todos os vídeos, inscreva-se aqui embaixo com 510 mil inscritos, tem prêmio para vocês e compartilha o vídeo. Aquele forte abraço para você que me acompanha aqui no YouTube, para você que está pelo Facebook, vamos com tudo. Mas antes deixa eu dar um recadão, final de semana, muitos jogos e aí é um X-Bet, chega com tudo. Carregada, pesada e você que se inscreve agora no site pela primeira vez, clicando no link aqui no comentário fixado e coloca o cupom Gustavo, você tem crédito dobrado, limitado a R$ 1.560. Botou R$ 200, leva R$ 400, botou R$ 100, leva R$ 200, R$ 50, leva R$ 100 e por aí vai. Então vem comigo na 1XBet porque o negócio é bom. Os maiores retornos garantidos na 1XBet. Olha aqui, o Flamengo tem reforço confirmado para o jogo de hoje contra a equipe do Goiás. Davi Luiz está recuperado de lesão e está de volta. Andréas Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno, Davi Luiz, Derrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Gabi, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Mateus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão. Então esses os relacionados do Flamengo para esse jogo importantíssimo contra a equipe do Goiás. A bola rola, 4h30 da tarde no Maracanã, um jogo cercado de muita pressão. Teremos a entrevista coletiva no pós-jogo do Marcos Braz, Bruno Spindel e também do técnico Paulo Souza. Eu quero só ver o que é que vai acontecer nessa parada. Bom, agora, algumas pessoas nas minhas redes estavam me perguntando sobre a história do Lewandowski no Flamengo. Porque o jogador já falou muito bem do Flamengo, já gesticulou, fez entrevista recentemente falando do Flamengo, da sua grandeza. Gente, o que acontece é o seguinte, o Lewandowski é um jogador de 33 anos. Ele tem contrato com o Bayern até julho do ano que vem. O PSG já procurou e recusou. O Lewandowski, ele tem um carinho grande pelo Flamengo. Mas, o que ele quer mesmo é jogar no Barcelona. Entretanto, o que acontece? O presidente do Barcelona deu uma entrevista ontem dizendo que o Barcelona não tem condições hoje de pagar 40 milhões de euros pelo jogador. 205 milhões de reais. O Flamengo, eu não estou aqui para enganar vocês. Eu nunca vou fazer isso. Gente, eu vou ser muito verdadeiro. É um jogador que gosta do Flamengo? Gosta. 33 anos? Tem mais aí uns 3 anos de futebol? Tem. Só que o Flamengo não tem condições de fazer proposta por esse jogador. para esse jogador vir jogar no Flamengo só se ele usar todo o carinho que ele tem pelo Flamengo e querer vir para cá. Porque, do contrário, vou falar para vocês, a chance é zero. É zero. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Vidal, que é o Vidal, que, teoricamente, é um jogador muito mais fácil de vir para o Flamengo, foi pedir salário de Gabigol. Vocês imaginem um jogador desse. É claro, a gente sabe que tem as falas dos atletas, eles usam muito bem a imprensa. Aí vão lá, elogiam determinado clube, fica de olho, segue. Isso tudo esquenta. Só que quando a gente vai ver a realidade dos fatos mesmo, é complicado, gente. É complicado. Então, assim, por mais que se fale, eu estou trazendo a realidade desse fato para que vocês fiquem por dentro e fiquem bem informados. Porque esse é o meu objetivo. Eu sempre vou ser bem informado. Agora, a chance do jogador vir atuar aqui, se não tiver uma vontade do atleta de largar tudo, é zero. É zero. Então, assim, mas eu faço questão de trazer isso para vocês, para que vocês fiquem bem informados. formados e fiquem atentos. Reviravolta geral. O que está acontecendo? Vou dizer para vocês. O Jorge Jesus pediu mais um tempo ao Fenerbach para dar a resposta final. e eu tomei conhecimento que internamente o velho ainda tem a esperança de receber uma proposta do Flamengo para voltar. É impressionante como todas as oportunidades de trazer o Jorge Jesus de volta estão batendo na nossa porta, estão batendo na nossa cara. É impressionante. Eu fico vendo essas coisas, eu fico impressionado como o Flamengo está tendo todas as oportunidades do mundo, do mundo de poder trazer o cara. meu Deus do céu. Olha, é impressionante. A direção do Flamengo não pode titubear da forma que vem titubeando. Está com a faca, o queijo, salame na mão para poder trazer o cara e até agora ninguém fez nada para trazer. Será? Não é possível que as pessoas não vão enxergar a importância de ter o Jorge de volta. Eu falo isso aqui, ah, você é viúva do Jorge Jesus? Não, não é isso que eu estou falando. É a relação oportunidade mercado. Gente, é uma oportunidade de ouro de poder trazer o cara e nós estamos deixando para lá. de ouro. Depois não me venham reclamar, depois não venham dizer que, ah, que isso aconteceu, que não teve chance, que complicou, que não sei mais o quê. Depois não me venham reclamar, porque as oportunidades que o Flamengo está tendo são absolutamente gigantes. Gigantes. Aí depois sai o Paulo Sousa para encontrar um substituto, aí vai ficar naquela história. Ah, que esse não é bom, ah, que esse não serve, ah, que esse isso, que esse aquilo, aí vai ficar esse jogo de burra, essa conversinha, quando na verdade, quando na verdade tivemos a oportunidade de trazer um grande técnico. Falando nisso, hoje tem transmissão ao vivo da coletiva no pós-jogo diretamente no Maracanã. Você não vai perder, viu? Não perca de jeito nenhum essa oportunidade de poder acompanhar. Eu vou trazer uma live diretamente do Maracanã para você ficar ligado em todos os detalhes que estão acontecendo. Então, gente, só para resumir, eu fico aqui embasbacado realmente com o fato da direção do Flamengo deixar passar tantas oportunidades interessantes para contratar o cara e não contratar. É um negócio assim que me salta os olhos, que eu fico realmente impressionado. muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouquinho eu volto no pós-jogo diretamente do Maracanã com todos os detalhes com a entrevista coletiva do Mister... Olha eu com Jorge Jesus na cabeça com a entrevista coletiva do Paulo Souza, do Marcos Braz e do Bruno Espino. Vamos ver lá o que é que eles vão arrumar, como é que eles vão se defender diante de tanta crítica, diante de tanta cobrança, diante de tanta coisa que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado pelo carinho e respeito de cada um de vocês. Para você que me acompanha, qual o placar do jogo de hoje? Flamengo e Goiás, hein? Coloca aqui nos comentários porque eu quero saber o que você pensa a respeito desse jogo. Muito obrigado. Valeu, nação!